Olá, amigos da Elétrica e Cia! Eu sou o Alex Lima. Final de semana, vamos iniciar o nosso quadro do jabá, aonde eu costumo trazer sempre uma dica. Hoje eu tenho aqui uma dica bem prática que nós vamos fazer aqui na bancada. Legal, estou com as ferramentas já aqui e hoje nós vamos estar, eu vou estar mostrando aí qual é o procedimento correto para se fazer uma crimpagem em um conector MC4. Como que você faz a crimpagem do cabo com o conector? Quero trazer também algumas informações importantes a respeito dos conectores MC4. Legal, pessoal? Eu vou estar mostrando aqui na bancada com o auxílio da ferramenta que é o alicate de crimpar conectores MC4. Legal? É uma ferramenta um pouco cara, custa em média R$300, tá? R$350, R$280, varia um pouco isso daí. Muito recomendado para quem atua profissionalmente, legal? No nosso curso, tá? Vou deixar aqui no cantinho o link para você conhecer o curso de instalação, né? De energia solar, um curso de capacitação pessoal. Lá nesse nosso curso, eu ensino você também a fazer a crimpagem utilizando outras ferramentas do uso comum, tá? Porque essa aqui é uma ferramenta muito específica, aonde talvez se você não for trabalhar, atuar profissionalmente, talvez seja um desperdício da R$350,00 numa ferramenta dessa. Legal? R$350,00, você coloca mais um dinheiro e compra um painel. Legal? Então lá no curso, eu também ensino a fazer a crimpagem, o ajuste, o aperto com outras ferramentas, né? Ferramentas do uso comum aí, que você provavelmente deva ter. Essa dica eu deixo lá para os alunos. E aqui eu vou mostrar para vocês a utilização desse alicate, beleza? Então vamos agora direto para a bancada, vamos dar início a esse procedimento. Vamos lá! Então beleza, pessoal, estou aqui já com um conector, um conector, né? Esse aqui no caso é o fêmea, ok? O macho seria esse aqui, que encaixaria por dentro, mas o procedimento que será feito em um é o mesmo dos dois. Legal? Então olha, estou aqui com um alicate, tá? Vamos daqui a pouco mostrar algumas coisas. E essas duas chaves, que são as chaves de apertar e desapertar o conector, é muito importante ter isso aqui, tá? Você consegue comprar separado. No caso, eu adquiri a chave com esses dois acessórios, tá? de apertar. Mas você consegue comprar separado isso aqui, mesmo que você não compre o alicate, isso aqui seria interessante você comprar, porque ele dá o aperto justamente vedando o aperto, o arrocho que precisa. Você vai arrochar o... esse... essa parte aqui que dá o aperto. Vamos desmontar aqui, né? Essas aqui são as partes do conector. Antes de eu falar um pouco do conector, trazer algumas considerações importantes, vamos mostrar aqui, então, como é o alicate, o crimpador. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente poder ver bem de pertinho. Esse alicate aqui, ele é pra fio 2,5, 4 e 6 milímetros. Existem outros que pegam fio de 8 milímetros. Legal? O conector MC4, vamos falar um pouquinho com ele, sobre ele agora. Ele você consegue, no máximo, fazer... é... fazer aí... crimpagem com cabos de, no máximo, 8 milímetros. Tá? No máximo, 8 milímetros. Dá pra fazer com 10 também, tá? Com jeitinho. Eu até ensino lá no nosso curso como que faz pra crimpar cabo de 10 milímetros. Eu gosto de colocar o cabo bem grosso, super dimensionar, para evitar as perdas. Beleza? Então, lá no curso eu ensino isso. Se você não tiver essa ferramenta aqui, eu também ensino o pessoal do curso a fazer a crimpagem, tá? Do cabo, aqui nesse conector, nesse pininho. Eu ensino você a fazer com as ferramentas convencionais, porque, realmente, às vezes, pra usar uma ou duas vezes, é desnecessário. Agora, pra quem vai trabalhar profissionalmente, fazer muitas instalações, isso aqui adianta o seu serviço, legal? Então, nós vamos iniciar aqui o procedimento, legal, para fazer a instalação. Deixa eu pegar aqui o fio. O fio... é... vou preparar o fio aqui. Legal? Vamos tirar um pedaço, tá? Vamos tirar um pedaço do fio. Antes da gente crimpar, tá? Da gente crimpar o cabo no pino, é importante que você coloque essa peça aqui. É a peça que arrocha, que encaixa aqui, tá? Essa peça tem que entrar primeiro, a menos que na outra ponta esteve livre pra você colocar pela outra ponta. Se não estiver livre, primeiro você coloca isso aqui. E é interessante você colocar a borrachinha de vedação, tá? Essa borrachinha aqui, essa borrachinha, ela é quem veda, tá vendo? Olha, algumas são na cor preta, tá? É quem veda na hora de você fazer o encaixe aqui, tá? É ela que vai fazer com que a água não penetra. Então você também pode colocar também já isso no seu cabo pra você não esquecer. Se esquecer, depois vai ter... já era, perdeu, perdeu o conector. Legal? Se você crimpar e for tentar desmontar, você escangalha o conector. Feito isso, tá? Nós vamos então agora travar isso aqui. Vamos descascar pelo menos um centímetro e meio, acho que é o máximo. Isso aqui, deixa eu dar o zoom pra gente poder ver o trabalho sendo executado bem de pertinho, com bastante detalhe. Tá aí, olha. Mais ou menos isso aqui, tá? Será o suficiente. Beleza? Então nós vamos estar fazendo essa instalação aí. É... bem tranquila. Olha, separou aqui, o meu celular tocou, alguém querendo falar comigo, nesse momento não dá, realmente. Você pode, antes de crimpar, ver se vai encaixar com facilidade, se encaixou perfeitamente, tá? Beleza? Nós vamos agora para o alicate. Como funciona o alicate? O alicate, ele tá travado. Pra destravar, você tem que apertar até o final e ele solta, legal? Você travou, apertou até o final e solta. E aí nós vamos usar a... esse cabo aqui é de 6 milímetros, porque eu só consigo crimpar cabo de 6 milímetros no máximo, tá? Isso aqui não pega o de 8. Para o de 8, teria que usar outra ferramenta mais convencional. Então nós vamos primeiro posicionar aqui o conector, tá? Nessa condição aqui. E eu vou travá-lo. Travei. Tá dando pra ver legal? Ó. Travou. E aí nós vamos encaixar o fio até o final. Dessa forma aqui. Tá? Foi até o final. E aí, com toda a força, nós vamos ter que apertar com bastante força. Tá? Deixa eu dar agora o zoom legal. E eu vou... até o final. E pronto. Encostou aqui no final. Olha a minha mão. O alicate já crimpou perfeitamente. Olha aqui o acabamento. Vocês estão vendo aí o acabamento? Tá dando pra ver legal? Tá, né? Vamos lá. Ó. Tá aí, ó. Perfeito. Ficou bem apertado. Muito firme, por sinal. Isso aqui não tem como dar mau contato. Não tem como haver... Mal contato, né? Ele tá muito bem crimpado. Muito bem preso aqui, tá? Então agora nós vamos fazer o procedimento. Deixa eu virar tudo pro outro lado. De encaixar aqui dentro. Aqui dentro tem umas garras, tá? Essas garras, elas vão travar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra gente ver. Elas vão travar nessas garrinhas que estão aqui, ó. Ó. Aqui tem umas garrinhas. Então quando eu colocar aqui, vamos fazer até o final. Em alguns casos nós conseguimos ouvir o clique, tá? Em outros casos não dá pra ouvir o clique. Tá? Em alguns casos você vai conseguir ouvir o clique quando eu apertar aí o final. Ok? E vai ter casos que nós não vamos ouvir o clique. Pronto. Desliguei o celular. Então vamos lá. Ó. Pronto. Ouviu-se o clique. Não sei se vocês ouviram. E você não consegue mais remover. E é possível você ver ele lá dentro. Tá? O que que acontece? Aquela peça ali, ela vai se encaixar no outro conector lá dentro. Eu vou mostrar isso do lado de fora. e ela entra com pressão. Pronto. Tá? Isso aqui é o desmontado, tá? Eu tenho aqui vários desmontados. Então você consegue ver ele ali dentro. Está travado. E agora nós vamos colocar a peça, né? Que vai dar vedação pra aqui dentro. Olha, aqui dentro não pode entrar água. Então a borrachinha, ela vai... Ela tem que esconder lá, dessa forma. E agora nós vamos vir com... E pronto. Aí tá um grande erro de muitos, tá? Um erro de muitos é vir aqui e fazer isso. Pronto, ó. Parece que está muito apertado, né? Pois eu digo pra você que não está. E é preciso usar essa ferramenta. Olha lá. Com bastante detalhe pra vocês, ó. Encaixou essa ferramenta aqui. Legal. E aí você vai vir com essa outra aqui, ó. E aí nós vamos dar o aperto. Vamos ver se a gente escuta o clique. Eu tô soltando. Eu vou dar o aperto, ó. Chupa de novo. A câmera tá atrapalhando um pouco a minha visão, mas vamos lá, ó. Tá vendo? Ela tem que dar esse clique. Pronto. Ela foi até o final. Aí sim, depois de você ouvir esse clique, ó. É porque não vai mais. Então agora você tá com o aperto. Deixa eu ver se dá pra ver aqui dentro, olha. E a borrachinha, ela tá vedando. Não entra mais água por aqui. E pra soltar isso, só com a ajuda dessa ferramenta aqui. Ela tá muito... Pronto. Aí soltou, ó. Beleza? Vamos lá. Apertei de novo. E aí ela vai dar o estalo. Pronto. Tá apertada. Dá pra fazer também com o auxílio de outras ferramentas. Tem que saber fazer com outras ferramentas, senão você vai detonar o conector. O ideal é usar isso aqui. Mas, de repente, a pessoa não tem. Lá no nosso curso eu ensino as formas alternativas pra você poder... Que a ideia nossa é você ter uma instalação boa, correta, com a maior economia possível. Então dessa forma está aqui, olha. Muito bem instalado. Quando você não dá esse aperto, você não consegue mais tirar na mão. Tá? Na mão... E não vem mais. O que que acontece? Olha aqui, olha. Um conector... De uma instalação que nós fizemos a porre... Um... Na verdade eu fui convidado pra fazer... Uma manutenção. A pessoa instalou de qualquer maneira e não tinha os conhecimentos. E aí... Reduziu a capacidade do sistema e, olha. Tá vendo aqui, olha. Zinabre. Entrou água por dentro porque não estava com essa vedação. Observa aqui, olha. Tá cinza lá dentro, né? Lá dentro tá cinza. Tá vendo? Esse cinza dentro da pecinha. Estava aqui, olha. E aí não estava apertado. Aqui foi corroendo, foi corroendo. E a mesma coisa aconteceu com esse, olha. Tá vendo aqui, olha. Como é que entrou água, foi corroendo. Olha como é que ficou podre. Então, porque não soube fazer. Legal? Deixa eu pegar aqui agora, olha. Essas aqui são as duas peças. As duas peças desmontadas, tá? O macho e fêmea. E aqui, olha. Quando você conecta um ao outro assim. Quando você faz isso aqui, olha. Você conecta um no outro. Deixa eu tirar aqui agora. Lá dentro, lá dentro ele faz isso aqui, olha. E ele não entra com facilidade, tá? Ele entra apertando. E aí você vê, olha. Que ele não tem folga. Então, é um conector muito inteligente. Que funciona. Suporta. Esses pinos aqui suportam, no máximo, 35 ampere. Tá? Deixa eu tirar aqui. Acho que vou até machucar minha mão. Deixa eu ver se eu tenho alguma ferramenta. Ele trava. Só com o apoio. Pronto, saiu. Ele suporta um 35 ampere. Tá? 35 ampere. Tem que saber dimensionar, principalmente, o sistema com baterias. Onde a gente coloca muito painel em paralelo. Somando a corrente. Você, às vezes, você vê sistema que esse conector aqui esquenta. Porque bota uma corrente acima de 35 ampere. Tem cara que coloca 60 ampere num conector desse. O conector não aguenta. Aí tem que saber dimensionar e planejar o sistema. Pra você fazer. Em vez de você colocar uma string com 60 ampere. Você divide os painéis. Coloca duas strings com 30 ampere. Pra poder os conectores suportarem. Eles não suportam mais do que 35 ampere. Aí a perda na conexão. É um erro gravíssimo. De gente até experiente. O que tem de sistema instalado pelo Brasil afora. Que não está tendo uma eficiência. Principalmente quem usa sistema em 12 volts. No nosso curso, gente. Eu ensino todos esses detalhes. Tá? Isso aqui é apenas um dos pequenos detalhes. Na instalação de um sistema solar fotovoltaico. Nosso curso é totalmente completo. Abrange todas as partes. Cabeamento. Dimensionamento de cabo. Instalação de painéis. Eu já estou também gravando já o módulo on-grid. Então em breve nós vamos ter aí o módulo on-grid. Já estou com todo o material aqui. Estamos simulando instalação de painéis em telha de zinco. Telha de amiento. Telha de aço trapezoidal. Vou fazer a instalação em todos os tipos de telhado. Para poder atender cada tipo de aluno. Legal, gente? Olha. Amanhã eu estarei aqui novamente. Eu vou estar aqui fazendo um teste. Talvez amanhã eu estarei fazendo um teste. No inversor cabra da peste. Que eu acabei consertando aqui. E algumas pessoas têm curiosidade em saber. Se ele é senoidal pura. Se ele é bom. Eu vou estar fazendo um teste aqui. Mostrando para vocês. Até amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.